Também conhecida como a descida do leite, a apojadura vem e com ela nos traz aquela segurança em relação à produção do leite materno. Enfim, as mamas ficam volumosas, o leite toma cor de leite leitoso, porém a gente precisa de alguns cuidados especiais. Vem comigo que eu vou te contar! Meu nome é Júlia Tartari, eu sou consultora de amamentação e vim a convite da Mostela dar três dicas para vocês com relação à apojadura. Bom, precisamos entender que ela não chega no primeiro dia, ela chega lá pelo quarto, quinto dia de vida do bebê. E aí a gente percebe que essa apojadura distende a mama, temos mamas volumosas. E o que a gente faz com todo esse leite? A gente precisa reajustar essa produção. Então como que a gente faz? Primeira dica, sugiro que massageie as mamas sempre antes das mamadas. Assim a gente deixa o leite uniforme, pontuamos glândula por glândula do seio, com uma leve compressão e um movimento circular por todo o seio. Fazendo isso, a gente massageia, mistura a composição do leite e quando o seu bebê for mamar, ele traz todo esse leite de maneira uniforme. Dica 2. Evitar compressas quentes. A gente já tem na apojadura essa glândula dilatada e quando a gente faz uma compressa quente, essa glândula aumenta ainda mais. Então a gente não sai desse ciclo de mamas engurgitadas. E terceira dica, amamente em livre demanda e de preferência nos dois seios em toda a mamada. Assim a gente não deixa o leite parado ali e aí ele não engurgita com tanta facilidade, porque as duas mamas, toda mamada, estão sendo drenadas. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!